É muito azar, né? É muito azar, né? É muito azar, né? A mesa está descaindo aí, ele que não conhece, né? Está descaindo um monte pra lá. Está indo de 500, né, rapaz? É 400 por dentro aqui, mas o bainho está indo mais 100 por fora, né? Então já vai de 600 na lapada e seja o que Deus quiser. 600 cada um, gente. Vamos dar, vamos dar tudo. Vamos dar tudo enunciado aqui, tudo. É 400, agora é 600 na lapada. Vamos lá. Eu vou marcar o placar de qualquer jeito, tá, gente? 2x0 pro Patrick. Uma foi de 200, a outra foi de 400 e agora está de 600. no ar. Nós vamos lá. 2x0 pro Patrick. 2x0 pro Patrick. 3x0 pro Patrick. Numérico de Patrick. Estamos lá. .. Cadê o Michael? O Michael acho que foi embora, tá? Ele chegou de viagem aqui, jogou um pouco do jogo Achei que o Baiano ia começar pelo 8, porque nada, foi até no lado verde É, o Juninho Cabela, o rapaz que tirou o Baiano do campeonato Ainda tem muito jogo, né? Galera, esse jogo não está na Bet-Sinuca porque é por lapada, tá gente? Só dá pra colocar na Bet-Sinuca quando é por série Inclusive já vai amanhã, se o Patrick matar, você já ganha a partida Que que é isso, Patrick? E pode dar branca ainda aí, ó Leva as brancas aí, hein Baianinho? Sai correndo logo com o dinheiro antes que acaba Tá indo 600, viu gente? O Baianinho pra você encher os 500 e mais 100 que tá do lado esquerdo ali, ó Tá o 500 lá e mais 100 do lado esquerdo aqui, ó Tá conferindo lá Tá 500 por dentro ali, mais 100 por fora ali 6 centão na lapada, gente Tchau 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 Olha lá, o Juninho, campeão, vocês viram ganhar lá, ele foi campeão do torneio. Não, Baianinho, não é assim, Baianinho. Passou a bola cagando o Baianinho de Malacca. A gente tá falando que esse Patrick é de patinga, o moleque mata as pelotas, viu? Vai mal, não sei se o Baianinho continua nesse jogo, não, hein? Chico 4 ali, estão acabando com a vida do saco forte hoje aqui, hein? É isso aí, galera. Juninho, campeão, é o campeão do bolinho. Ele pega a franga, a segunda e o gol foi terceiro. É, Baianinho foi atrás de grana pra continuar nesse jogo, mas o seu sonho é ir atrás de procurar o caminho do hotel e deixar esse jogo pra amanhã, né? O Baianinho depois desce que ele passa a batida. Aqui a chance do Baianinho aqui é ele passar na frente do jogo e fazer o cara se sentir mal no psicológico, né? Agora o cara com quatro paradas ali em frente. Agora que o Baianinho bater quatro e empatar o jogo, não sei não. Não conheço o pessoal daqui, esse pessoal, pelo jeito, o pessoal confia bastante nos jogadores aí. Olha lá, mata, esse é o famoso mata-colada. Isso é um mata-colada mesmo. Aqui tem coragem. É um cavalo esse, Patrick. É um cavalo, Baianinho. E aqui o parceiro, eu acho que... Vê se ela não caiu no chão. Baianinho foi atrás do cofre. Quebrando o pofilo é nóis. Hã? Até o cara pegar o jeito da mesa, mas... Essa bola que ele falhou aí... Tá mal mesmo. Tá, não, saiu. 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 Vamos ver se esse jogo continua. O Baianinho, eu acho que foi pegar dinheiro. Eu não sei aonde, se ele foi no carro, foi pegar com alguém. Olha lá, é taco forte de patinho, olha lá. Ele mata as bolas mesmo, duas mil pessoas. Tamo ao vivo, sim, a Dilson MB. Matheus Oliveira. Tamo ao vivo, Matheus. A esposa dele tá ali, ó. É, Cleiton Moraes, eu também tô achando. Mas, olha lá, o Baianinho voltou. Olha lá. Já arrumou a pacoteira. Já encheu os bolsos, o Baianinho. Vamos ver se ele não encheu os bolsos pra... Pra entregar ali pro... É, bota mineiro no jogo, não. Pessoal, tudo que a gente anda postar no Patrick por fora, o Baianinho tá pegando e roda. Vixe, rapaz, tá indo mais de mil nessa parada aqui, hein. Ah, tá indo uns mil nessa parada. Nem vou colocar o preço aqui, tá, gente. Tá indo mais de mil aqui. Foi duzentos, outro foi mais cem, olha lá. Outro tá chamando mais cem. O Baianinho tá pegando todos os apostos por fora. Olha lá. Aquele cem lá. Tá indo mais de mil aqui, tá, galera? No total, né. Do Baianinho. Do Patrick tá indo quinhentos aqui por dentro. E esse monte de dinheiro por fora que o Baianinho tá apostando por fora. Por que a cor da imagem tá assim, Baianinho? Por que a iluminação aqui tá fraca e a luz tá piscando ainda, pra ajudar ainda. Pelo menos a internet tá boa aqui. Vamos ver aqui. Sobrou, jogou ruim, mas sobrou pro Baianinho. Não, Baianinho, não é assim. Cadê o Baianinho? Sobrou daquele jeito o Baianinho de novo, hein. Vixe, Baianinho, aí a coisa é feia, hein. Show de horrores do Baianinho de Mauá. Qual partido? O partido do Baianinho dá pra matar duas, tá? Matar duas e o suicídio e a saída é toda do Baianinho. Isso era bom de se fazer sério. Ixi, aí o cara matar duas, aí não tem jeito. Aí tá roubado. Ele pode escolher. Isso começa pelo três ou pelo onze. Eu começaria pelo onze também, por essa bola que ele tá começando. É só trazer aqui, preparar o três ou o cinco e pegar o dinheiro. Não, Patrick, não é assim, Patrick. Que sorte também. Mas também o Baianinho pegou roubado duas vezes também, não deu conta, né. Aí não tem jeito, né. Fabrício, o senhor demorei, mas cheguei. É isso daí mesmo, Rodrigo Silva. Estou falando do Baianinho, do Mike, não quer nem saber se o pato é macho. Ele diz que é uvo. Exatamente. Porque o pessoal daqui gosta de sinuca. Você imagina daí desse lado, mais de duas mil pessoas, três horas da manhã. Aqui o pessoal ainda tá apostando, né. E aí, sabe que o Baianinho dá conta de matar essa bola aí? Que ó, já sobrou duas vezes roubadinho, pô. Vou encostadinha pra trás um pouquinho aqui. Aí, só aqui. É, finalmente o Baianinho bateu uma aqui. Bateu a mais cara, fez a limpa na mesa. O Baianinho é jogador de ir dobrando, viu. Olha lá. 100 por fora, 500 por dentro aqui com o Patrick. É o que eu tô falando. Tô colocando 600, tá, gente? Mas o pessoal tá indo por fora, ó. Tá, o parceiro pôs 100, o Baianinho já tá pegando, ó. Ó, o Baianinho pôs 100, o Baianinho cobriu ali. Explicar pra vocês como funciona, ó. Ali colocou mais 100, lá mais 100. Então, quer dizer, tá indo até agora 800 na parada. Ó lá. Tá indo mil reais nessa parada aqui, gente. Tá, que o Baianinho tá pegando a poça por fora. Essa poça por fora, a qualquer momento pode parar. É, o Gato Preto falou que o Bruxo tá um, mas ele falhou muito a bola, viu. Conseguiu matar essas duas aí, mas nas outras voltas passou muito a bola boa, hein. Ó lá, o Patrick já tá indo pra dentro. Não quer nem saber. Mata bem esse tipo de bola, o Patrick, né. Isso é um cavalo, meu. É, a molecada tá chegando junto. Mata as pelotas mesmo, gente. Ih, pegar esses parceiros que matam desse jeito pra matar duas aí. Agora o dinheiro foi todo embora. Só fala abobrinha. Você vai ganhando só, não pode falar abobrinha. Só. Pode? Mandar um abraço aí pro Felipe Filé, que tá assistindo a live. Filé? Filé do quê? Filé de, filé de, filé de, de, de grilo? Filé de pelúcia. Filé de pelúcia, um abraço aí, como é que é o nome? Felipe. Felipe, um abraço pra você, Felipe Filé. Filé tá sendo um baianinho aqui, né. Tá um, tá um filé mignon aqui, né. Lembrando, o baianinho, tá escrito aí, o baianinho, tá 500 na lapada aí, quem mata duas? Tá 600 na lapada pra matar duas, né. Na verdade, né, não é só pra matar duas. Quer dizer, ele é matar duas e o suicídio, mas o baianinho sai todas, tá, gente. Mas aí fica muita coisa pra colocar na tela. Andoé do Salí, vai que não, o Michael jogou hoje, ganhou ou perdeu? Sou fã do Michael, valeu. O Michael perdeu. O Michael jogou aqui também, de 100 na lapada, 200 na lapada também. Abriu o bico aqui, jogou com o Jefinho também, não aguentou não. E a molecada aqui no Espírito Santo mata as pelotas também, gente. Bola linda, o baianinho, irmão, ó. Ó, ficou na canhota dele pra ele matar esse 13 aí. A mesa tá com bastante descaída pro lado direito aqui, viu, gente. É, fazer dinheiro de barro não dá tempo nem de secar. Eu concordo. Acho que esse jogo aqui, o Patrick mata muito pra levar essa partida aí. Deu sorte o baianinho aqui, que o Patrick já falou que a bola ficou de reta. A imagem tá esquisita assim, viu, gente. Porque a luz que tão jogando na mesa aqui, ela tá, além de tá fraca, ela tá piscando. É, puxou bem, hein. Não, Patrick, não é assim, Patrick. Será que essa bola cai? O baianinho vai de fina nessa bola aí. O baianinho tá uma uva, meu. Eu concordo com você, mata colado. É, bola cai, bola... A bola tava boa. O pessoal aqui do lado tá achando que a bola não caía. Eu já falei já de antes, já que essa bola caía. É, conheço aqui. É, baianinho respirou fundo agora. Verdade, nesse 13 pro fundo aqui. É, mil da lapada, gente. O jogo pegou preço, não tem jeito. Nossa, Deus. E o pessoal que quiser colaborar com o canal, ajudar na gasolina do Vagnão, manda o pix aí. Só digitar pix nos comentários. E a imagem, às vezes, tá alternando a... Eu vou tentar dar um zoom um pouquinho maior. Tá alternando essa... A... como é que fala? A definição do claro aí. Porque... Então, a luz tá piscando aqui. Outra tá bem escura aqui. Né? Lucas Medeiros. Vagnão, olha o pix que eu fiz. Vanusa Judite. Fala comigo, Vagnão. Um abraço, Vanusa. Evento assim, onde o baianinho fica à vontade de apostar. Atualmente, é um tumulto onde ele vai. É verdade. Amanhã, provavelmente, vai ser bem tumultuado aqui. Hoje tá mais sossegado. Hoje dá pra ele jogar. Outra, ele chegou meia-noite aqui hoje, né? É, já foi mais mil pro vinagre aí, viu? Ih, rapaz. O centro do baianinho tá... O centro do baianinho tá acordado. A bola devolveu de dentro do Patrick, hein? Ih, mas tá acordado, mas nem tanto. É, não tem jeito. Aí foi pro vinagre. Vamos ver se o baianinho vai continuar nesse jogo. E eles saem todos. Tira um pouco do zoom, vamos tirar um pouquinho. Oi! O moleque é forte. Tá de mil. Tá de mil na lapada. Você vai matar eu desse jeito aqui. Você vai matar eu defumado desse jeito aqui. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou. Vai parar aí. Já não mandou assim. Mas pra você não peço bem. É? Porra, você é bem. Não peço bem. Então é assim, mano. É, tá por aqui mesmo. Não é que mata as bolas, mano. Pra matar duas, pra esquemar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não é que não ouviu desse aí. Se fazer um negócio desse. Ó. Tá bom. Valeu, Cleiton Moraes. Tamo junto. É, mais uma trancada do... Mais uma trancada aqui do Patrick. Esse Patrick é um cavalo esse Patrick, hein? Sete. O baianinho tá insistindo, mas com essa... O jeito que tá aí... Tá pegando de roda essa aposta. Tá querendo apavorar no dinheiro, mas não tá apavorando o moleque, não. É, fala que esse Patrick é um dos melhores de Minas, tô falando aqui. Patrick de Ipatinga, mata de escola e prepara e executa. É, esse Patrick é um cavalo. Mata de escola, prepara e executa. Faz barba, cabelo e bigode. E não tem medo do... Não tem medo de aposta, não, hein? Olha lá, tá falando que o Michael tomou uma pisa dele, né? O pessoal, todo mundo é apostando no Patrick, né? O único que tá apostando no baianinho é ele mesmo ali. Tem que já tá olhando pra ver se dá telefone ali. Tá fora de ângulo pra dar esse telefone aí, eu acho, mas... Mas pelo jeito... Tava fora de ângulo, tava muito passada a bola. Aí não vem pra Itaquera quando, não faço ideia, galera. Ih, banho, aí vai mal, hein, banho. Aí deixou daquele jeito o Patrick. Não, Patrick, não é assim, Patrick. O Patrick já ia matar ali, já ia na cara do dois. Olha lá, vai que não toma o taco do baianinho e sai correndo. Não, não, é do YouTube, hein? É, é? É, é. Não, não roubou ele do YouTube, cara. Tu é doido, né? Ele joga pra caramba também, pra desgramar, né? O homem não grie que cê é bicho, não. Rapaz, eu quero ver se o meu carro vai embora com esse morro, hein? Meu carro é pesado, acho que não vai subir aquele negócio ali, não. Você tem quase um caminhão, ó. É um caminhão, mas não é 4x4 lá. É, como é que fala? De moto? Tá de moto? Ah, é só pegar... Ah, é só pegar uma carona até a cidade e... Ih, rapaz, sai que essa bola que acho que cai lá, hein? É, mas não tá indo pra dentro, não. Aham, o baianinho tá olhando pra ir pra dentro dessa bola, hein? É, mas o Laércio me ligou, pô. Toma cuidado aí que tá desbordando, um monte de coisa, hein? Pior que não é que vocês estão lá na Fosada Nova Grande também, ó? Não? Boa ou nada, essa bola é difícil pra caramba. É que ele matava bem essas bolas, mas bola é difícil pra caramba. Ah, o Patrick joga a defesa também. Agora eu percebi que ele é muito forte na defesa. E a mesa descai bastante pro lado direito. O Patrick acho que já sabe. O Patrick é que ele é muito forte. Outro tirão que deu aqui O Patrick deu sorte Pelo menos eu acho que deu sorte Só a defesa joga Ele só joga a defesa O Baianinha tava pensando aí nessa bola Ele levantou, desistiu Isso era do Baianinha atirar a fina Colar o as na lateral e subir a branca Muita gente assistindo Mais de duas mil pessoas Agora acho que sobrou Não, o Baianinha não é assim O Baianinha falhando em umas bolas boas Ele tá indo nas difíceis e tá errando Nas fáceis também que tá errando Ela descai toda pra cá E vai cegar a bola A branca descai muito pro lado direito Agora sobrou Cagando pro Baianinha de novo O que o Tim Maia tá fazendo de blusa vermelha Olha lá, é o Tim Maia É mesmo rapaz É, finalmente Depois do longo e tenebroso inverno O Baianinha bateu uma Limpou a mesa Tá indo Tá indo mais de mil por partida aqui O Baianinha escapou O Baianinha tá pegando Tem mil aqui casado Que é quinhentos de cada um Tá gente Esse dinheiro que tá aqui na Tá aqui logo acima do placar E depois isso daí Tudo aposta por fora O que o Baianinho tá pegando aqui Até vou abrir a imagem pra vocês Pra vocês terem uma ideia Esse daí tá vendo O cara tá Vou duzentos Eu também vou duzentos Completa ali E vai casando E vai completando Já me esbeça Já me esbeça Um salve pra você Meu amigo Meu nome é Marcel Guimarães da Silva Obrigado pelo Pix Vamos ver os Pix aqui Não Oi tudo bom Oi Tem lugar bom que você arrumou Desculpa Não tinha ninguém aí, né? Com espação bonito desse, né? Dá uma olhada, encheu a mesa aqui Olha, tá bem mais de mil Nessa parada aqui, viu gente? O Duck Sinuca Amanhã eu chego, vai que não, dá pra eu matar duas Não, eu não tenho essa força não Se o Baianinho e o Marco estão andando pros caras matarem duas Não estão aguentando, você imaginaria eu, coitado de mim Opa, agora sobrou daquele jeito Pro Baianinho Só que ele vai ter que matar Ih, já foi embora a Branca Já Já escapou o Patrick aí já Magna, você acha que o Vitor é mais forte que o Melancia? Rapaz, é difícil Ele tem que jogar pra gente saber Não tem como falar O Melancia joga num tipo de mesa O Vitor em outro Mas Eu acho que devem estar mais ou menos no mesmo nível Eu acho que no Paruim pro Melancia Ele joga melhor Pode ser que no Bolinho O Vitor jogue um pouquinho melhor Vai saber Eu sei que o pessoal tá querendo apostar aí Mas o jogo não tem como ir pra Beto Sinucca É por lapada, tá gente Se for jogar por sério Dava pra colocar na Beto Sinucca Mas é por lapada, não tem como Olha lá Ontem o Vitor acabou com a vida do Melancia Pronto aí Aonde foi esse jogo, galera? Lembrando Quem matou a primeira bola foi o Baianinho Tá, então o jogo tá no pau aí No pau não O Patrick ainda leva o suicídio O Baianinho vai jogar matando e preparando o corte pro meio Mesmo aceita bem esse tipo de bola O Baianinho preparou só a defesa Esse Patrick aí joga muito bem Acho que pra levar assim partilha de duas De matar duas aí Eu acho que ele é muito forte Que é isso, Eduardo Cavalcante Nem de Heine que eu gosto Rapaz Quente, né? Quente eu não sou muito enxergado não Mas se tiver geladinha Agora vocês pararam no meio do caminho Será que o Baianinho vai pra dentro? O Baianinho é meio tarado Pedindo essas bolas Não, parei A mesa tá bem torta também Bola seis e é para colada aqui Quase que ela Aí não, o que você acha do É lindo e catanuba É taco forte? É taco forte sim Agora pra jogar no pau Com o Felipinho Com o Baianinho na mesinha É, já é outro É outro nível Aqui essa Baianinho vai pra dentro A mesa descai toda pro lado direito Aqui Essa bola seis Abriu demais Não era assim que o Patrick queria É, essa daí Esse tipo de bola O Baianinho mata bem Fez a limpa no salão Limpou até o chão do salão Aqui nessa daqui Agora o Baianinho Olha que bonito, rapaz Foi fazendo a limpa total Salve, Dene Trindade Dene Trindade Hoje o pessoal veio só atender os fãs E acabou não formando nenhuma série aqui Viu, Dene O pessoal tá jogando só na lapada E quem sou eu? O Baianinho apostando por fora E quem sou eu? Pra me meter Pra falar pra eles jogarem uma série lá E eu não me meto nem a pau Olha lá O Gabriel Pensador Veio apostar aqui também Aqui tem os famosos Aqui, ó Cadê? Olha lá O Gabriel Pensador Tá aí Hoje tá tudo descanto O Gabriel Pensador Tá lá o Tim Maia Cadê o O César Menotti Tava aqui também Já Ó, o César Menotti Ali de barba Ali, ó Atrás do Diazul Ali Aqui Até o Justin Bieber apareceu aqui hoje Ó, o Bruno Tem que vir e voltar a branca lá Tem que vir e voltar a branca lá É, o primeiro aperto já deu o Baianinho Essa mesa toda torta aí É um grande vantagem o primeiro aperto aqui Ó, tanto que é uma vantagem que já parou na boca lá Ó, só se devolver de dentro Essa mesa devolve de dentro também, viu gente Ai, 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 ai E o Baianinho fazendo a limpa no salão mais uma vez Ó, olha lá Sete a cinco Lembrando que o Patrick tá indo quinhentos Mas o pessoal tá indo mais Cem, duzentos por fora cada um É, o Bruxo confia no potencial dele Tá muito frio por aí, Wagner? Na verdade tá um pouco frio Porque tá chovendo, né? Porque tá chovendo bastante por aqui É, o Baianinho tá perdendo nos números Tá ganhando dinheiro, né? As paradas mais altas Que foi por fora aqui, o Baianinho O Baianinho bateu três seguidas, eu acho Duas ou três seguidas, né? Agora, falar certinho Certinho que tá ganhando ou não? Aqui no Ganhar já tem cinco dias que não chove E olha, ainda bem que eu não vim de moto Eu tava pensando em fazer essas loucuras tudo de moto Se não, tá Tava ferrado hoje por aqui Isso, abriu todo aí o Patrick E aquela bola sete carável Qual moto você tem, Wagner? Eu tenho Tenho uma Tiger 1200 É 1200 Aquele set ali Ele cai ali Só que não rolando do jeito que o Baianinho precisa matar Pra preparar o 15 Cai com força Arassariguama, salve aí Não, fala quanto você gastou de Petrópolis Everton, não sei Isso aqui é gasolina Gasolina em campos ali É coisa meio cara, hein? 7,40 litros, moço Você é doido É que pode dar 7,40 litros da gasolina aqui no Rio de Janeiro, moço O vovô vai ficar cansado pro Michael assim Tem até uma coisa, né? Ele ficaria cansado se ele for jogar no mesmo dia Acho que pra amanhã ele vai até pegar uma vantajinha Que ele já vai tá Vai tá batendo bola com essas Essas bolas Pano e tudo mais, né? É, essa luz aqui tá horrível Eles escolheram a pior mesa pra jogar Que é a mesa mais escura E é a mesa onde a iluminação tá falhando Mas já começaram aqui Agora eles não vão parar daqui não É a pior Tá mais escura Só tem essa luz E essa luz tá É Michel Garcês Um só, velhinho E a mesa em si Ela não é ruim, não A mesa em si Não é ruim, não É a iluminação que não tá legal aqui A mesa tá com descaída Mas é normal Quando tá descaído tudo pra um lado Solta, beleza Tá ao vivo, hein? Uhum Itapajeno, será? Salve, hein? É, tá parecendo a invocação De uma piscadeira do caramba Falar problema É, agora ficou pela última Lembrando que ainda o Patrick leva ao suicídio ainda Tá? Mesmo por uma Rapaz, chove Chove Não é pouco aqui não, viu gente? Tô até com medo do carro atolar no caminho aqui Hã? Aqui é a solta? Não, porque eu vim por lá Ali tem uma Se for subir por lá Não vai subir, não Por trás aqui Ah, tá tudo a solta Falta que tem um buraco ali Bravo ali É, né? Não, Patrick Não é assim, Patrick Porque muito dinheiro Se o Baianinho sentir fraqueza no adversário Aí ele cresce O Baianinho sentir que o cara sentiu o jogo Ele cresce no jogo mesmo, hein? Ih, sobrou, hein? Deixa eu ver se o Baianinho executa essa, né? Sobrar, sobrou Não, Baianinho Não é assim, Baianinho E essa bola cai aí, viu gente? Essa bola aí cai aí e ficou do jeito, viu? A bola aí o Patrick não erra não Ih, rapaz Não, Patrick Não é assim Não errou Mas a Branca pulou fora da mesa Soltou com tanta força Eu já ia falar É um cavalo Mas foi um cavalo Mas o coice foi Foi muito forte Esse coice do Patrick Matou bem a bola A Branca pulou fora da mesa, hein? O neguinho do cacheta do lado de branco ali Eu não sei quem que é o neguinho do cacheta É o... O santo do Baianinho acordou Essa daí O santo veio salvar ele na hora certa, hein? Só vale o suicídio, tá, galera? Ele leva o suicídio Mas não leva os pulas, né? E nem o cega, né? Se cega a bola, também perde Quando vem pro Mogi das Cruzes Não faço ideia É, o Baianinho tá limpando a mesa aí Agora nessa encostada que ele deu Ele bateu as mais caras O Baianinho bateu O jogo pegou fogo na madrugada aqui, hein, galera? Achei que não ia sair nada de jogo aqui hoje E galera, estamos com 2.500 pessoas Vamos deixar seu like aí Vou agradecer os 2.000 likes já já pra vocês Vamos ver se o Baianinho dá conta de Executar essa Não tá fácil pra ele executar tudo, não E a molezinha, Patrico, só precisa matar essa Mais uma Se matar esse 8 aí, já era E sabe o que o Patrick tá sentindo o jogo? Eu achei que Essa preparação que ele deu aí Ele Faltou Certo que a mesa descai muito pro lado direito, né? Bruno Dourado Pode começar o Pode começar o Pode começar a colocar os apelidos Aí o Tim Maia já tá de Vermelho do lado esquerdo ali Tá de olho no jogo Ele tá do Leme ao Pontal lá Não, Baianinho Não é assim, Baianinho O Patrick só precisa dessa Só precisa de uma Dessas duas que sobraram aí O Patrick só precisa de uma Rapaz Vamos ver aqui O Patrick tá bem na frente aqui Show de horrores aqui Os dois errando bastante, viu? Puta que barulho O Baianinho não deu Quando ele preparou? Dez Meu Deus do céu O Baianinho não confiou De jogar seguindo essa bola, né? Ele foi na Como a gente diz Ele foi na presa Pra ter certeza Que matava a bola Agora é perigoso O Baianinho arrebenta Deixa eu ver aqui Perigoso o Baianinho arrebentar A alça do Sutiã aí Porque tem que se esticar todo Felipe Bibi É, com certeza Olha lá O moleque já É forte, já mata bem Só se essa bola Devolver de dentro Essa bola aí A bola aí O Baianinho não costuma errar não É, foi mais uma Empatou de partida Aqui Esse Baianinho Esse daí Vou falar uma coisa pra você Qualquer um Teria parado nesse jogo Eu teria saído correndo nesse jogo Cacete Que eu tinha tomado o Patrick no começo Esse lá Esse Baianinho é um cavalo Empatou 7x7 Mas no dinheiro O Baianinho com certeza Tá na frente Bruno Dourado Isso daí Não possa Esse tipo aí Não pode falar Se quiser pôr o apelido Beleza Eu só faço essa brincadeira De queima ou não queima Com quem eu conheço Quer perguntar Se o Júnior Que queima ou não queima Aí você pode falar Que o Júnior Pelo menos Tem a resenha com ele Magnão Qual conselho você dá Pra quem tá começando Com um canal no YouTube Pare Pare Porque Tem muito canal no YouTube Tem muito canal no YouTube Tá difícil crescer no YouTube Hoje em dia Se você for bom no que você faz Mas Tá meio saturado O mercado aí de YouTube Se você for começar Como o YouTube De Sinu Logo de casa Já vai ter que gastar Muito de viagem Porque ninguém vai pagar As viagens pra vocês Linda a bola do Baianinho Já pegou na veia Olha O Wagner Dá o conselho Sempre certo Viu Para Porque senão Você vai ter que ficar Viajando dois mil quilômetros Pra ver esse show De horrores Ih rapaz Tanto que descar Essa mesa É perigoso Ele tá branca Tem gente que falou Que tem espaço Pra todos Tem espaço Mas eu tô falando Pra começar agora É complicado Será que acerta Esse tiro aí Patrick Mata bem Esse tipo de bola Patrick Vamos ver Como é que tá Os nervos Não Patrick Não é assim Eu falei tão bem De você Você vai lá Me bica a bola Não faz assim Com o narrador Patrick Show de horrores Vídeo de Maria Essa do Baianinho Passou longe Outra chance Outra chance Outra chance Pro Patrick Dá vontade De eu ficar pelado Aqui Pra ver os caras Jogarem desse jeito Ai, 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 ai A hora que a bola Cai A hora que a bola Cai A mesa devolve Não tô entendendo Isso a gente costuma Isso a gente costuma É, o pessoal O santo do Baianinho Ajudou Devolveu a bola A bola toda Mas na hora que Sobrou pra ele Não executou A gasolina Nos Estados Unidos É 12 reais É, mas lá O pessoal ganha bem Matheus Vai que não Para de falar isso Cara Porque você não Fala que é difícil Manda tentar Não, ué O cara pediu um conselho Eu tô dando um conselho Que eu imaginei aqui, ué Depois que veio Essa pandemia E encheu de canal De Youtube Não é só de sinuca Não, é de todas as áreas Podcast Mesmo tem uns Ixi Sei lá quantos canais De podcast Pra que não Você acha que o Baianinho Consegue recuperar Aquele nível Que você consagrou Na sinuquinha Eu acho que não De granel Emerson Lima Eu acho que não Porque chegou a idade Chegou a idade É complicado O cara consegue Até jogar em alto nível Às vezes Uma hora Duas horas Mas no geral É complicado Não, Felipe Não faz isso Vai que não Sem emagrecer Mas continua feio Não adianta nada Eu sou feio Mas eu tô casado Já Duro que é feio Precisa arrumar mulher Ainda Aí ferrou Apesar que tem Tem muita mulher Tem muita mulher Dando sopa Dando sopa Não Vamos refazer Tem muita mulher Pra Ih rapaz Ai 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 Ela Brecou ali Tem muita mulher No mercado Aí né É rapaz De novo Aqui O Bairinho Chegou a empatar De série Aqui Mas Atila CL Vai que não tá achando O que aqui No Espírito Santo Eu tô achando Que tá muita chuva Aqui Isso sim Viu Muitas chuvas Não Se o Vagnão casou Pode ficar sossegado Bruno Se eu casei Ninguém fica mais solteiro Não tem erro Pode ficar tranquilo Que O cara só fica solteiro Se ele não gostar de mulher Porque tem muita mulher Aí Vou falar pra você Tem muita mulher Bonita aí Né Porque tá sobrando Aí né Agora você imagina As feias Depois sobra as feias Só fica solteiro Se quiser Como é que é É a terra dos alemão Esse povo é tudo alemão É tudo alemão Eu vi mesmo Que É Eu achei que era só no sul Lá que só tinha alemão Aqui no Espírito Santo Também Eu vi que Eu vi que as Casas aqui São tudo Estilo alemão Também Acabei de sair Vindo da Serra Gaúcha Lá que é só alemão Que tem lá É E o alemão Aqui é bem alemão O que tá organizando O evento Aqui Magnão Você tem filha solteira E maior que 18 Tenho Como é que é Só fica por causa disso Você é patrocinado Para fazer as lives Claro Mas tem filha Tem um filha macho Tem um filha macho Também Que tem menos de 18 Né Mas come mais Que solução de bateria Será Será Olha O baianinho Parou daquele jeito Que precisava Lá Tira os olhos Da minha filha Respeita a polícia Essa daí Pegou daquele jeito Acabou 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 Pegou na veia Baianinho de Mauá Vamos lá Pegar uma água Para não olhar Olha lá Mulher feia e jumento Só quem procura é o dono É verdade Não é desvendão E aí, Júlio? Acorda, Júlio! E aí, Júlio? Acorda, Júlio! Passou, né? Passou, vai ter massa, hein? Meu quê? Jogador, não! Meu socorro é bom! Tô bem, o Patrick, hein? Meu quê? Quantos faltam aí? O que é isso, Patrick? Essa, essa eu tenho que falar, é um cavalo! Manda um salve aí pro Jeff do Jujuba, seu fã número 1! Jeff do Jujuba? De Galiléia, Minas Gerais! Salve, Jeff do Jujuba! Tamo junto! Everton Santos, tira o zóio da minha menina, hein, rapaz! E aí, Júlio? Eu mandei a... Ah, tá! Eu não tô respondendo e toda hora ele manda! Vixe! Tô mexendo com o Libre externo, eu tô mexendo com o dólar! Dólar no seu preço, cara! Tem que ver a fotação aí, só olha no rosto! Pô, vai matar aí o defumado aqui, pô! Olha aí! Ó! Nossa senhora! Não me reclama, não! Pior que você fuma daqui, vem pra cá! De fuma de lá, vem pra cá, tá aí! Pô! Aquela hora era eu! Agora eu sou o rapaz, não! Ô, Pablo Rossi! Respeita a polícia, rapaz! Você nem disse que você gosta, rapaz! Graças a Deus, mano! Vem no mil! Como é que não se o prefeito deracomar vai para o xadrez? Será que ele vai...? É, acho que... Ele não escapa do... Vem no mil! Não escapa, não! Ou do CPI lá, não! Cadê o Moçalera? O Moçalera está em São Paulo, cara. O Moçalera vai descolando hoje. É um xarope esse Moçalera. Não pode ser um xarope. Não descolou o oito, mas preparou o corte. Comemorou o Patrick e escapou. O Patrick tem um tiro para ir. Não foi não. Respeitou o bruxo. Olha o Padre Quevedo com o crucifixo na testa. Deixa eu ver aqui. Cadê o Padre Quevedo? Falaram que o crucifixo é do Racionais. É um short nessa aí. Viu uma tacolada aí? Eu não vou precisar de motorista porque esse tipo de evento aqui só vende avião. Não tem jeito de eu vir mais de carro. Ou de moto, né? Moto tem paragem. Você agarra com o Deus, meu amigo. Um pé na UTI, outro pé na casca da banana, hein? É escorregar com a bola. Meu Deus do céu. Não, vai Aninho. O que eu vou dizer lá em casa, vai Aninho? Que isso, vai Aninho. O que ele vai falar para você? Você falou que estava morto. A Viva Maria vai demorar. Camps Rodrigues. Está chovendo aí, vai Aninho. Está chovendo e não é pouco não, viu gente? Está chovendo é na Imbica, filho. Está chovendo... Está chovendo é de tonelada aqui, viu? Cê é doido. E o menino nem vai para dentro. Ele não está jogando para aliviar o bairro, não. É. Vai ter um monte desses... E é? Cheio dos passarinhos aqui, hein? E aí, já está fazendo as montanhas... Oxi! Mas é artificial isso? Vamos ver, senhor. Pode até parecer, né, mano? É, pode ser melhor. Olha lá. É Andorinha, pô. Andorinha? É. Uma hora dessa, velho. É, vai, maninho. Vai que ele tá com uma cara de ficar pelado aqui pra ver os caras errar desse jeito. Bora. Show de horrores. Vai ter curtinho. Rapaz. Valeu. Valeu, senhor. Vamos lá. Vamos lá, velho. Pita vaqueiro. Taca forte de Mogi das Cruzes. Rapaz, muitos erros aqui nessa partida, hein? Chutando que eles caem, vai ficar na boca. É, isso. Gente, rapaz, finalmente, hein? 10 a 9, pessoal. Tudo na... É, pode sentar o dedo no canal do Vagnam. Deixa o seu like aí, galera. Aproveita aí que, olha, sexta-feira dessa que eu achei que eu tava quase recolhendo o tripé e indo embora. Aí chegou o Baianinho aqui, meia-noite. Rapaz, mas é longe, hein? Nossa, essas traguinhas. E aí, estrada. E ele que subiu, dele? Subiu, desde o Rio Grande do Sul. Nós viemos juntos. Nós nos encontramos ontem, porra. Não. E ele que subiu lá do Rio Grande do Sul também. Então... Rapaz, você não tava. Não. É. Meu, não. Lá do Rio Grande do Sul é pior. Nós chegamos aqui... Lá do Rio Grande do Sul é pior. É só a serra, senhor. Era 20x4. Se eu venho direto, é que eu não dei conta, né? Se eu venho direto, ia chegar mais ou menos no horário, porque... Nós ia chegar juntos. Você sabe o que é? Não, porque... Não, porque... Não, porque... Não, eu saí, mas vocês pararam mais, né? É. Nós pararam mais. Não, eu não... Eu parei logo depois, ali, por uma meia-hora, eu parei pra dormir no posto. Mas 15 minutos, aí eu segui. Aí eu vim direto até Campos. Aí eu só parei pra abastecer e pra jantar, mas eu jantei rapidinho. Na hora que eu cheguei em campo, já tava bem cansado, falei, vou procurar um hotel. Procurei uma hora e meia hotel lá. Uma hora, mais de uma hora eu procurei o hotel lá. É, que deu Patrick e não achei. O único hotel que eu achei, tava lotado. Aí eu perguntei o preço. Mais 300, qualquer público, para o outro lado. Cara... Aí eu falei, porra, eu não sei como é que é essa estrada aqui. Porque eu aguentava dirigir mais uma hora, uma hora e pouca. Se eu soubesse, tinha um posto aqui depois. Tinha uma pensãozinha, um negócio dos caminhoneiros. Eu acho que é 70, 80 reais. Eu não sei quanto que é, mas eu acabei dormindo dentro do carro. Mas se eu tivesse vindo, eu tinha chegado ontem, porque eu ia dormir uma hora, mais ou menos. Foi o que aconteceu, eu dormi uma hora porque eu perdi o sono. Porque era 20 para as 4, nós viemos, nós paramos mais. Eu ia chegar nessa hora, porque o Waze estava dizendo lá que eu ia chegar às 1h30 da manhã aqui. Se eu viesse direto, eu não ia conseguir vir direto. Eu ia deitar, descansar. Mas, Fabinho, nós demoramos 3 horas só no Rio de Janeiro. Vocês passaram por dentro do Rio de Janeiro, né? Passaram por sul, linha vermelha. E eu não passei. É mesmo? Tinha uma estrada nova aí que eu não sabia. Eu falei para o Waze, ele falou que eu estava com medo, porque... Se você falar... Porque quando eu vim... Meu Deus do céu. Quando eu vim... 3 horas só no Rio de Janeiro. Então, quando eu vim para... Quando eu... A última vez que eu vim para a Vitória foi em 2000, 2000, acho que foi. Né? É... Eu tive que passar por dentro do Rio, passar pela ponta do Rio de Niterói. Sim, é. Rio de Niterói, sabe? Não, a hora que eu cheguei, bem antes de chegar no Rio, o Waze mandou eu pegar. Peguei. Pô, tem uma pista aqui, duas pistas. Sim, é aquela que você sai ali em Xerém, ali, o contorno. Ah, ele passa no Iguaçu também, passa... É, é. Rapaz. Do contorno. Pag, não, ainda eu falei, 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 deve ter explodido o Rio de Janeiro, acabou o Rio de Janeiro, porque na época demorou 3 horas, no verdade, só no Rio de Janeiro. Não, lá é só... 3 horas, filho. 3 horas no evento de São Paulo. É porque se passar de lá, bem no horário ruim, né? Chegamos lá, era 4 e meia. 4 e meia. Nós saímos de lá, era quase 8 horas da noite. E assim, andando assim por hora e parou. É, então. Eu falei, meu Deus, isso é impossível. Aqui também parou, a hora que chegou ali... Tá vendo? Ah, não sei, chegou uma cidade ali, acho que... Deu uma parada, porque daí ficou pista simples, né? Mô, mas eu viajei, a hora que eu pegar uma chuva forte ali, ei, tá bom. Aqui tem um radar pra vir pra cá. Um radar atrás de outro, de 40 por hora ainda. Você quer dar uma chine lá? Aqui não tem nada, aqui não tem nada de radar. Perto do sul, do sul, cada... Eu conheço. Do sul, cada mil metros tem um radar de 60 por hora. Minha avó morava lá em Gramado. Muito bonita lá, mas pra você ir de carro, você é cansativo, hein? Nossa senhora. Pronto, galera, vamos lá aqui. Esse baileirinho tá uma galinha, hein? Manda um abraço aí, Wagner, eu tô aqui com a minha namorada vendo a sua live, Isabelle é o nome dela. Manda um abraço, valeu, Matheus Oliveira. Pelo amor de Deus, né? Hoje não. O Vagninho entrou na live aí. O Vagninho ficou sem internet. Ah, salve Vagninho. O Vagninho ficou sem internet em casa ontem. Tava quase desesperado. Ficou que nem quando eu fiquei sem internet lá no... Lá em Santa Catarina também, eu tava num... Ui, rapaz! Quase que deu sinuca de bico. Pio Matacolado, você acha bonito ser feio, Pio? Uma chance do Vagninho, hein? Escapou duas vezes aí. E agora, Vagninho? Tabela e bola, ela cai aí. Vamos ver se ele consegue preparar o Aiz, né? Jogou direto, parou. O Vagninho tá segurando bem. Não, Vagninho, não é assim, Vagninho. Essa bola só se devolvesse de déficit, né? Porque o... O Patrick tem o suicídio, então ele podia até dar o suicídio. Vai aqui, Lombos. Vai aqui, vai aqui. Vai lá não, pô. Vai ali não, é furada. Vai aqui, pô. Vai aqui, Mons, vai aqui. Vagninho, manda um abraço pros policiais penais de São José do Rio Preto. Então um salve aí pros policiais penais de São José do Rio Preto. Tamo junto aí. Vai lá, vai lá. Vigênio, vigênio. Opa! Flavio, não vai que nem eu quero café. É, pô, fica acordado. Aí também tô querendo café também. Quero café! É... Que é... Sai! Não vai pensar! Vai! Deixa eu tirar! Não vai cá! Eu tô imediato! Vai! Vai! Você tem. É... Vai! 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 Galera, o pessoal que está reclamando que a imagem está ruim, clica no meio da tela 3 fontinhas para a qualidade de imagem avançada e melhorar a qualidade da sua imagem. Agora está um pouco escuro aqui e a luz está, como eu falo, está piscando, está parecendo um bordel aqui. O Patrick deu branco e deu sorte, sobrou nenhuma. Então o Baianino tentou defender essa balacete, defendeu mal. O Patrick está com a vantagem de matar só mais uma ainda. Um abraço aí, Carlos Alberto de Cachoeira da Femirim. Salve aí, passamos por aí. Cidade do Roberto Carlos. E o Mata-Colada dia 13, Vagnão, deixa eu ver aqui. Falou que dia 13 tem jogo em Diadema, quero sua presença. Vamos ver. Ih, aí foi isso. Ih, rapaz, agora parece que ia ficar na boca. Parecia que ia ficar na boca, né? Se matar essa no corte já... Aperta no Baianino, hein? Aqui, ó, a vantagem que o cara tem de matar duas, né? Não adianta o Baianino cortar, colar a bola 9, né? Tem um tirou ou matou não, ó, viu? Eu nunca vi um homem gostar de sinuca igual a isso aí, não. Não, Patrick, não é assim, Patrick. Ô, Jeffinho, esse homem se engatou no jogo, agora ele tem três dias jogando. Vixe, o Baianino tá defendendo mal também. Meu Deus, meu Deus. O que é isso, pô? O Patrick abriu quatro paradas de frente novamente. Se o bruxo não melhora o futebol dele, vai dar ruim no jogo contra o Marilton. 50 por 10. Só vê se esse jogo vai sair, né? O que é isso, pô? O canal da Bia, quando vier pra cá, coloca no Google Maps, não no Waze. Eu coloquei no Waze e passou pela estrada do contorno aí. Foi bem mais rápido, né? Não sei se é mais longe, mas... ... Zé Maria de São Bernardo do Campo, amigo do Baianinho. Salve, Zé Maria. Toma junto. O Baianinho pegou bem, hein? Que de Gimari. Não, Baianinho. Não é assim, Baianinho. Sim. Esse não tem, gente. Que bola que passou, Baianinho. É, aí é uma escapada do Patrick, né? Cinco paradas de frente, abriu o Patrick aqui. O Baianinho Júnior junto tá dormindo. O pior é que ele tá de carona comigo e não tá em jeito dele ir embora antes. E o Baianinho é um tarado das lives, né? Boa noite, Anderson Tacos. Tá meio devagar hoje. O pessoal só mandou piques de um centavo hoje só. Anderson Tacos, boa noite, Anderson Tacos. Obrigado pelo superchat aí. Tamo junto. Anderson, ainda bem que eu não vim de moto pra cá, meu Deus. Que a coisa tá feia aqui, viu? Chovendo. Chovendo demais aqui. Salve, Jeff. Um abração pra você, meu amigo. Mata as bolas, pô. Mata as pelotas também? Mata. Só chamar Jeff e já mata as bolas. Mata a sua casa. Atirou no pardal, acertou a pomba e... Matou uma, jogou numa, matou a outra. Pegaram a fiozinha pra jogar, bairro. É, não tem jeito não. É, mas nem largou o jogo pro Baianinho passando muito a bola. Pega a fiozinha. Pegaram a fiozinha, bairro. Não, 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 tá bom, bairro.